Sei que gostas de música, se escolhesses o título para uma canção da tua curta vida e da tua curta carreira, como é que te identificavas nessa canção? Beatriz, Cameirão, duas ou três palavras. Ou seja, tenho que arranjar um título novo, não posso pegar uma canção de agora. Podes. Uf. É o que tu quiseres. Como é que tu te identificas? Era aquilo que gostava de saber. Que gostávamos de saber, nós e os nossos telespectadores. Esta pergunta é difícil. É difícil? E eu prometi que a minha pergunta é difícil. Eu gosto muito de uma música e esta música está muito presente na nossa equipa, que é a música da Marisa, o melhor de mim. Não sei se você conhece. Conheço. Eu acho que o melhor de nós está por chegar. Vou pedir ao nosso Leandro que traga esta viola. É, você não me lixe. Eu sei que gostas muito de tocar, de cantar, sei que cantas muito bem, que tocas saxofone, que tocas viola. Estamos na ponta final da nossa conversa, mas é contigo a tocar que gostava de nos despedirmos deste ser a jogar. Vá lá uns acordos aí. Uns acordos aí. Olha, aquela está ensinada pelo Filipe Gonçalves, que é o nosso homem forte da música. É pá, mas isto é difícil porque eu até vejo na cifra, está a ver. Assim vai, não é? Essa música é esta ou não? Eu não vou cantar. Canta. O país não pode ouvir a melhor. Só um bocadinho. Ele não sabe o nome dela, tem medo de perguntar. Ela é como uma atriz de novela, que ele gosta de ver sonhar. Ela não sabe o nome dele, tem medo de perguntar. E se as promessas coradas foram bebidas a falar. Obrigado, Beatriz. Grande momento. Muitas felicidades para a tua carreira, que consigas alcançar tudo aquilo a que te propuseste. Muitas felicidades. Obrigada. E continue a começar bem disposto e feliz. Sempre, sempre.